Fala galera, muito boa noite, estamos começando mais um Fala Aí, hoje estamos trazendo o Marcelinho, ex-jogador em atividade, jogou no Vasco, lá mesmo, no Barcelona, vai se apresentar aí pra vocês pra gente começar mais um bate-papo, valeu! Boa noite, pessoal, vem pra falar o Marcelinho, ex-atleta de bom profissional, prazer em estar participando aqui do amigo aí, com a rapaziada, e vamos lá, vamos aí pra resenha aí Bom que bom! Mas Aline, conta pra gente aí qual foi a tua trajetória, como é que você começou a gostar do futebol, desde pequena, tinha intimidade com a bola, quanto foi teu primeiro clube, escolinha? Sim, cara, eu lembro que, eu lembro que, eu lembro que você foi, não foi vida, você foi assistente de bom, era uma memória, você teve campo, era coisa, e eu, tá sempre ali com o pessoal jogando, o pessoal mais velho, era lá, ou pegar uma chuveira, o carro, caiu uma chuveira, a galera lá, mas isso tudo aqui no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro, você era aqui do Rio, né? O pessoal mais velho jogava bola e queria jogar também, é que na verdade, o som de todo garoto, toda criança, a maioria, eu jogando de futebol, e você vendo nas praças, assim, o pessoal mais velho, você dá vontade de jogar, quer jogar com esse pessoal, quer jogar com os caras? Eu lembro assim que, quando a gente é muito novo, e a gente tem sempre aquela coisa assim, querer ficar logo mais velho pra poder, cara, mas na verdade, eu acho que a melhor fase da nossa vida é quando a gente é novo. E assim, a gente não tem responsabilidade por nada, a gente só brinca, estuda... E tempo bom, né? É, e assim, e quando você fica mais velho, conforme você vai ficando mais velho, então... É a responsabilidade, eu vendo, e hoje eu tenho saudade de quando eu falo de criança, de adolescência, de jogar bola... E isso, e às vezes eu falo com as crianças, pô, eu não apressa não, e pô, depois... Ajudando o seu tempo, né? E depois quando eu chego lá na frente, pra você, vê assim, pô, você vai... E você vai pra trás e vê que, pô... Eu lembro lá, quando eu tinha 18 anos, que as pessoas mais velhas falaram, pô, aproveita, que passa rápido... Ela falava assim, pô, passa rápido... Fica mal de idade, pô, quer jogar bola? Pô, tô com 18 anos aí, até chegar, de 40, tudo bem, pô, tá bom? Rapidinho passou, e parece que foi, eu vou brincar. Pô, passa muito lá, boa. Boa, 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 boa. Então, assim, início eu fui, aí teve... Foi gostando de jogar bola? É, aí teve um rapaz que me levou, chamava de Jardim, me levou pra jogar, fui de sal, um CCI, peito de live. Isso com quantos anos, Marcelino? É, mas eu tinha... Eu tinha, o cara deveria ter uns 9, né? Antigamente tinha mais futsal do que hoje, né? Fute sal, é. Fute sal, é. Fute sal, é. E acho que até com o time grande, a base, tinha que passar pelo futsal, né? Sim. Hoje em dia, não. Cada esporte é um... Assim, apesar... Eu tenho alguns amigos que tenho filhos, que os filhos passavam pro futsal também. Entendeu? Os garotos vão pro futsal, jogam, e depois passam por causa do rapaz. Tem alguns que já conseguem fazer isso no próprio clube mesmo, né? Que é mais fácil, né? Porque você já tem uma base ali no próprio clube, já conhece o pessoal. Isso aí. Aí assim, no meu caso, eu joguei lá. Aí depois eu lembro que eu fui pra... Não sei, porque a gente não conseguia entrar aqui, né? Muita coisa, né? Porque eu lembro assim... Aí eu fui pro Everest, tinha escolinha lá também, futebol... Acho que ele já era pra cá. Era pra cá. Isso aí. Aí depois eu lembro que eu fui lá no Tio Sam. Você já era atacante, né? Isso. Pra quem não sabe, ele foi atacante, né? Isso aí. Aí, Tio Sam, pô... Foi quando... Fiz um jogo lá, fui lá. Eu lembro que até no Tio Sam também, eu cheguei a treinar futsal também. Tinha de futsal. O Tio Sam tinha, se eu não me engano, tinha um time muito forte de futsal, né? Na época. E você também já tinha uma base no futsal, né? Você já vinha jogando futsal. Sim. Então, queria te aproveitar também no futsal. Foi isso. E o Tio Sam tinha uma chance no futsal. É. Assim, achei até que eles fossem indo mais longe, né? Do futebol de campo. Porque no futsal eles foram, entendeu? Sim, eu tive bons dias. Jogava. E aí... Foi quando... Fernando Pita, né? Um empresário. 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 E aí... Ele até ele... Mas ele tinha ido em algum lugar? Foi lá meio... É. Eu conheci... Nesse caso aí,elho, o filho dele, né? Que acabou se falando muito do meu amigo, que é o amigo Peter. E ele jogava lá também. E aí ele me viu, e tal, e de outro. E ele me tipo, quase dele. E aí... Vem lá... É. Viu lá, mostrou, e aí daí eu pego... É para primeiro ir pro Flamengo. Se ele tinha essa ponte, ele conseguia se fazer esse... Aí você já era... O 15, sub-17, tinha essa ideia? 15, sub-17... 15, sub-16... 15, 16, tá? O primeiro clube, assim, de expressão meio, Flamengo? E aí... Ali... Tinha algum nome na época, gente, você ali, no tribunal de 2015, talvez, você lembra? Algum jogador de... Tinha, tinha... Tinha o Leia... Tinha o Leia jogando a Suareza... Tinha o Leia jogando a Suareza... Eles eram da sua idade, são da sua idade... Era tudo da tua base mesmo, né? Sim... Tinha... Tinha até o... Felipe Michel... Felipe Michel... Felipe Michel... A gente monta caramba... Tu... Tu se assustou quando chegou no Flamengo? Assim... A gente tinha muita diferença... Tinha uma estrutura... Outro... Outro zálito... Flamengo... E foi... Porra... Tô no Flamengo, assim... O que você pensou? Cara... É... Assim... Passa lá... Acho que... Chega no... No tamanho do Flamengo... É... Pô... Jogaram o Maracanã... Eu tô no Flamengo... Você pensou logo nisso, né? É... E assim... Já... Já... Imaginando aquela... Na base... Já... Já tem... A pressão, né? Se... O... Grãos... Jogadores lá... A base... A base... Na base... No futebol... E... Mas aí eu lembro que... Foi até... No... No jogo que... A gente fez a mistura com a Seleção... E aí, acho que tinha o pessoal da Espanha, uma coisa assim, eu sei que ele foi bem no jogo e depois eu ando conversando comigo, falou que tinha algumas pessoas lá que me viram. Foi interessada? É, não falaram e tal, era característica, que era bom para o futebol europeu e tal. E, beleza, só que eu tenho que dar um monte de treinado. João Flamengo treinando e tal. Só que quando passou mais um tempo, eu era muito maior. Voltado aí, né? Voltado aqui, viu tudo. Quando ele falou isso, criou alguma expectativa em cima de você? É, não, eu... Você já foi, né? Ele fica assim. Quem é? Mas, assim, da verdade, criticamente, não era comum hoje você ter facilidade de ver tudo. Tipo, hoje você ter internet, é o que faz a seguida, você vê futebol no mundo todo. Você consegue acompanhar tudo, saber, fora a televisão, onde passam por vários jogos daquela época. Por exemplo, eu, como moleque, não via tanto no Campeonato Espanhol. Eu lembro que via na Bandeirantes muito o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano passava muito no Campeonato Espanhol. E era mais disputado, não é? Então, você via, assim, aí, no caso, o Barcelona passou a ter mais uma visibilidade, depois que o Romário foi para lá, né? Se não me engano, depois, aí, nisso, o Oral-Ferrónio, aí, já estava tendo essa visibilidade. Inclusive, quando eu fui para lá, que eu cheguei, o Oral-Ferrónio estava lá. Ele falou, ali, eu... E já estava no Corvo de Ache, né? Ele falou muito no Barcelona, também. E, assim, com o cara, com muito gente boa. Tinha com nada com ele? O Oral-Ferrónio tinha, assim, porque o Reinaldo falou com ele, ele foi lá, no hotel, teve uma gente. Então, o Reinaldo falou assim, começou porque era o Barcelona, tinha o Ronaldo, aí o Reinaldo te levou para lá, você fez 10, alguma coisa assim. Já foi direto, já assinou o contrato e... Mas para a base, né? É, nós chegamos primeiro para a base. E aí, assim, naquela época, o futebol fez o Namoratã, o Reinaldo, o Reinaldo, o Reinaldo, o Reinaldo, o Reinaldo, o Reinaldo, o Reinaldo... Chegou muito bem, então, né? Foi eu, foi o Cleverson, jogueiro, que jogou depois do Monta-Fogo. Vocês foram juntos? E aí, depois, quando eu sabia que era isso, mas depois do Reinaldo, nós saímos já, porque o Reinaldo... É, assim, teve problema lá. A diretoria? É, por causa da tela saída do Porto Ronaldo, né? E aí, não sei o quê que afetou a gente... Mais ou nada, isso? Mas ele chegou e falou que... E acabou. Que a gente não ia ficar mais lá, porque... Eles não estavam com o Pedro, que tinham trabalhado com ele... Tá passando na tua carreira... E durou o papariano também, essa passagem lá? Não é? Não é? Era muito frio, diferente, longe da família... O que isso também ensina? Foi difícil. Foi difícil. Será menor de idade, né? É. Muito, muito difícil, porque... Realmente, você não está acostumado, né? Ficar muito longe, distante, assim... Então, assim... Foi... Foi duro. Foi frio, então, não é, né? Mas, com o tempo, você vai se adaptando... É, com o tempo, você vai acostumando, vai se adaptando... E aí, você vai... Mas, assim... Chegou a planejar, escorrer uma maneira básica... Aí... Caramba... Se eu lembrar aqui... Fizemos assim... Fizemos assim... Mas, assim... É... É muito difícil, né? Porque, assim... Naquela época, você... Não tinha... Não tinha noção, né? Também? É, e não tinha... Bom, hoje... Ou se ela, no celular, você gravava tudo... Sim... Se tira a foto... É... É... Não tinha... Não tinha mais difícil... Ou se eu tenho poucas... Na verdade, foto mesmo... Cara, hoje em dia, eu nem tenho mais... Eu tenho um jornal... De lá... Mas... Foto nem... Não tem... É, eu que não era uma boa... Não, assim... Não, não tinha essa facilidade... E ainda mais, assim... Estando... Em outro país... Isso... Outro país... Era mais complicado... A ver, assim... Eu fui pra lá sozinho... Eu fui... Com a família... Quando eu negava... E isso... O time te ajudava? O empresário te ajudava? Não, não... Eu fui pra garrava... Pra gente... Tudo direitinho... Porra... É... No início... Fiquei no hotel... Daquela... Do lado... Do estado... É... Top... Muito... Muito... Cheio de tudo... 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 Isso aí... Não tinha nada... Tirando a saudade... Não tinha nada... 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 Pô... Absurdo... Muito bem tratado... Pô... De tudo... Tem algum jogo... Nessa época... Que você ficava no Barcelona... Que te marcou? Hum... Pô... Esse jogo foi... Espitado... Jogo bom... Algum jogador lá... Da Espanha... Ou de outro país... Que você... Lembre, né? Diferencia... Sim... Assim... Eu lembro muito... Do... De sua escola... Dos filhos lá... Do meu filho também... É um cara... Muito... Amelidoso... E um cara... Assim... Que... É surpreendente... Que era um hotel... E... Falava... O Antibor... Normalmente era o... Dela Peña... Era o Boa Dela Peña... O Antibor... O Antibor... Caramba... O Antibor... Sim... É... Sim... O Antibor... E... Assim... O Antibor... Ajudavam vocês também? Sim... Sim... Foi... O Antibor... Eu... Eu ia lá... Pegava gente... A... Passear... O Antibor... O Antibor... É um fenômeno... Eu... Mas no Periano... O Antibor... O Antibor... O Antibor... Que... O Antibor... O Antibor... Então... Aí entra essa parte... Da gente ser... Muito novo... Tem o caso... Assim... Hoje... Por exemplo... Os pais... muito hoje muitos pais são presos é, hoje em dia tá muito mais eu vi filho de noite nessa época só tinha minha mãe ela tinha sempre te apoiado, a sua mãe? eu me apoio, mas minha mãe tem que ir atrás de futebol onde falou, tava falando se chegasse com um contrato lá, tava sendo aí tudo certo e você menor de idade também entendeu? não acredito assim se eu tivesse meu pai se ele fosse a chegar diferente né ia perguntar ia questionar se uma pessoa que poderia fazer isso por mim também seria meu tio mas quando eu ainda era tinha 15 anos acho que eu acho que 12 quando perdi meu tio ele era um cara que tava ali com vocês por exemplo sempre me incentivava ele era um cara que praticava esporte pra caramba então seria uma pessoa que poderia ajudar dessa forma contestar acho que de repente nessa saída do Barcelona essa turbulência aí acho que tivesse interesse por aí contestar chegar por quê? que coisa saída tão rápido assim? o que aconteceu? o que aconteceu diferente, né? para a coisa saber o que tá acontecendo tu tá falando de Barcelona? Não tá falando de qualquer coisa. Isso aí. Aí, eu também, você imagina, não vindo, não tinha noção de nada... Sabia o que tava acontecendo? É, na verdade, eu fazia o que me era atribuído. Ele falava, ó... Ele tava sempre lá com vocês? Sempre lá com os pais? De vez em quando ele ia lá, sim. E nessa época que não tinha, também, tecnologia, como que se coloca a sua mãe? Com o telefone. E aí, foi normal de... Mas era o que? É, geralmente, uma vez por semana, porque, naquela... É, adorado, é. Eu lembro, uma vez, acho que foi... Não sei se foi lá de dar parco, mas nunca tinha, cara. Foi o que eu tava com todo mundo, mas eu tava falando, Aí, só me ligando, uma ligação de... Acho que eu fiquei, cara, uns... Não, uns 30 minutos... E aí, ela... Pô, quando veio a roda só dessa ligação, pô... Na época, deu... Cento e cinquenta e poucos reais. Na época era na época, cara. Hoje em dia, já é, pô. Na época, a gente... E foi de uma ligação só. Juntar tudo, viu? Aí, eu falei, caraca, que isso, cara? Foi, tipo assim... Eu tinha aquela coisa de ligação internacional e... Tinha um tempo, sabe? Pode falar 10 minutos, na época, não sei? Foi difícil, né? Mas, enfim, a comunicação corre lá. Pô, Marcelo, então... Aí, você sai, né? De lá. Mas, então... Quando você recebe a notícia que, pô, vão ter que sair, O que que passou na tua cabeça na hora? Assim... Eu... Como eu falei, eu não tinha maldade por ela só, né? Passei tudo, né? Uma boa, até. Mas, tipo assim... É... Eu não fui um cara que... Ajudou também, né? Te levou, né? Ajudou, né? Sim... E... Ajudou... Minha família... É... É... Eu lembro, essa questão de casa... Não, mas a empresa é escudo? Não. Assim... Foi um cara... Muito bom pra mim e pra minha família, pô. Eu tenho que... Reclamar dele, não, pô. Então, assim... O que ele falava... Tava falado? Você não falava, né? Sim. Mas quando você sai de lá, você volta pra onde, né? Ele já te levou pra algum povo? Já acabou do certo? É... Então... Você ficou na Europa ali mesmo? Voltou pro Brasil? Vixe, eu vou comentar que ele vai vir a gente pro... Espanhol, né? Que era também da mesma cidade, né? É... Aí... Tem times de menos expressão, mas um time de 37 anos. Mas da mesma cidade? É... E rival, né? É... 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 É verdade. Aí... Ficou naquela, mas aí... Não mudou, né? E aí, quando... Voltei pro Brasil, ele foi mesmo pra baixo. Direto pro baixo. É... Mas aí... Subi 20... Era o quê? Conjeto pro profissional? Pra jogar? É... 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 Foi de baixo. É... Subi. 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 Aí tu fez a tua base ali no baixo, no final da base. Isso. Aí... Daí eu fui... Em que ano isso? Noventa e sete? Isso. Foi. No... O baixo é pra mim mortal, né? De morro. Mas quando eu cheguei... Aí... Ainda não tava. Não tinha esses caras ainda. Chegou na época no começo de ano então, né? Isso. Aí eu... Ainda não tinha esses caras. Aí... Depois do Carioca... Foi montor, é? Montor. Montor. O famoso treinamento ali, né? Aí o baixo foi. Eu lembro que na época pegou... Pegou o Divã que tava brincando. É... É... Pegou uma galera do Madureira. Pegou algum escarpeito. Manduio. Montor. Que time dele, né? Aí trouxe... Vai... De morro. Isso. É... Que massa. Bom... Você teve contato com essa galera? Não. Você chegou ou só veio de longe? Não. Assim... Tinha contato porque... Treinava, né? Treinava os meus de profissional. É... Treinando. Sempre tinha treino. Tá? Ah... E você já olhava aí. Pô... Quero pra mim. Quero pra mim. Sim. Até porque a gente... Fazia preliminar, né? Esses três, assim. Mas... É claro que... Primeiro você... Tinha que buscar seu espaço. Claro. As quatro linhas, senão... Até porque, pô... Cara... Mas eu acho que era muito boa. Um forte. Um forte, né? Tinha que ir nessa... Descasse ouro. Pô... Muito absurdo, cara. Qual jogador é isso? Você lembra assim, dessa... Univado na base? Cara... O profissional e... É... É o Felipe Peirinho, né? É... Eles jogaram... Eles jogaram... Eles jogaram... Eles jogaram... Eles jogaram primeiro, né? Aham... Mas nesse ano veio, né? Sim... Esse ano também. Eles subiam. Mas se você pegar, eu sempre falava... Mas, cara... Pessoal... Tinha uma galera mais velha lá... Que é o Bill. Não jogava pra outro cara. Na base. O Brenner. Pô... Os caras... É... Eu até falo isso pra eles. Que... É... O time deles era muito bom. O time... Que era... O Eagle jogava também nesse time. O Eagle era bom. Pode falar, pode falar. Na verdade. Muito bom. O Eagle diz que ele jogava e jogava muito, né? Nessa época aí de baixo. É... Mas na época... Ele era sempre... O Eagle jogava pra cara. Ela fazia muito louco. Era rápido. Muito... Muito... Perigoso pra cara. Se você pegar o... O time... Eu não sei se o Eagle chegou a falar aqui. Pô... O time deles era absurdo. Era um jogador bom. Era um ativo, né? Se tu pegasse assim... Do goleiro... Era só fera. E... Se fosse pegar o... Quem tava no banco... Que ele tinha antes... Pô... Um time... Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Rapaziada ali. Aí... Tipo assim... Pra você ver... Se é hoje... Aquele time ali... Sobe todo mundo. Ia estar jogando. Ia estar com o time titular. Só que... Pô... Na época... Pra os caras subir todo mundo... Aquela galera... E o Vasco uma máquina... Pô... Difícil. Pra correr. Pra correr. Pra ganhar dinheiro... Pra ganhar dinheiro... Pra ganhar tudo aí... E tinha grandes jogadores profissionais... Assim... Na verdade... Também nessa época... Os caras não... Tanto pra base... Corriam hoje... Hoje... Os clubes... Invergem mais... Mais... Mais a base... É... Porque a base é investimento... Hoje... E você vem... Cara... Será que eu não tinha muito... Não tinha tanto assim não... É... Tem até o... O Cerezo... O Cerezo... O Cerezo brinca... Fala... Pra gente que... Que a gente tá em cena... É a época errada... É... É... Se fosse hoje... Assim... Pô... Assim... Todo respeito... Assim... Pô... Pô... Sério... A base era muito forte... Mas... Se tu pegasse todas as categorias do Vasco... Grava tudo... Super 20... Super 17... Tinha jogadores bons... E chegaram e gravam no Campeonato Carioca... Alguém fazia frente... Sim... Flamengo... Não... Flamengo também... Era forte... Assim... Básco... Flamengo... Botafogo Fluminense também tinha base boa... Tinha... É... Tu pega aí a base do Fluminense mesmo... Tinha Roger... Tinha... Roberto Bruno... Entendeu? Esses caras aí que... Que jogaram aí... Tinha... Aí tu vai pegar o Flamengo lá... Tu vai encontrar... Juan... Reinaldo... É... Tisco... Juiz César... Pô... Era muito forte... Tinha... 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 Ah... Tinha... Isso... Eu tô falando assim... Se você for pegar... Todas as categorias... É... Sub-20... Sub-17... Sub-15... Sub-13... Que hoje é assim... E naquela época não era... Juniores... Juvenil... É... Infantil... Sou certinho... É... Era assim... O pessoal falava... Mas assim... Hoje era... Juvenil... Infantil... É... Mas todos os times... Tinha grandes jogadores... Na base... Era uma boa base... Muito... Futebol do Rio de Janeiro... O que que te marcou no Vasco? Nessa época? Era antes de subir pro profissional... Subindo pro profissional, né? Ah, cara... Que marca... É... Pô... É... Você viu... O nível... De jogadores... De muita qualidade... Pô... Tu... Vendo um time lá... E... Treinar assim... Os caras... Pô... No 8B... É... Tipo... Felipe Pedrinho... É... Julio Paulista... Junio Pernambucano... É... Aí... Aí... Tu... Tu ficou nesse ano de 97 no Vasco... Aí em 98... Virou o ano, né? É... Eu continuei jogando... Ainda na Vale... Isso... Aí depois... 98 no Vasco campeão da Libertadores... Isso... Isso aí... Aí depois... Quando... Estoura a idade... Que... Só é profissional... Aham... Aí... Fica treinando lá... Faz os treinos... Até alguém chamar, né? E aí... Tipo assim... Mas... Pô... Você vê que... É difícil, né? Como jogar... O nível de jogadores e tal... Aí... E começa a negociar... E os caras também achavam... Muito louco, né? Eles chamam desse negócio... Ah... Ele tem que sair... Pegar as perdias... Depois, é... Aí foi aonde... O Rico fez... Um... Um bombeiro... Não sei o que... Foi... Lá... Que... O Vasco cedeu... Vários jogadores... Se eu não me engano... Foram... Sete ou oito jogadores... Para o Campo Grande... O Campo Grande jogava o Carioca... Alguma coisa na época... Não jogava... Isso... E o Carioca, na época... Tinha elevança, né? Hoje tem menos... É... Não diga mentira mais... Tinha elevança... Aí eu lembro que na época... Fui eu... Zada... Que eu... O próprio Vasco... O Fluminense... O Bill... Que eu fui... O Alessandro... Que depois de... Eu fiquei jogando... Jogando atrás... Paranaense... Campeão Brasileiro atrás... Paranaense... 2002, né? Isso... Isso aí... Jogou no Botafogo... Depois... Tinha no Rio... Também... É... Aí foram pra lá... No Campo Grande... Foi um tipo de força... Então... Ficou... Cara... A gente... Foi bem lá... Cara... O time foi... 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 E Dali que... Até... Pintou... Acho que... Pra mim... Pô... Da... Dinamarca... Dali que foi a... É... Isso... Dei... Tem que fazer... Tem que fazer... Tem que fazer... Sim, sim... Ele sempre foi... Tem que fazer... Sem ir... Pra ir pra Campo Grande... Ele também pode ir... Sim, sim... Não, ele... Fechou... E por que? Tipo assim... Se eu ia jogar, né? É... Pegou a experiência... Jogar um... Isso... Ah... Vai... Vai... Tem que ir... Pegou a experiência... Eu lembro que... Um dia lá... O pessoal falou, o Donizé de Bandeira, que é o meu amigo, o cara que me deu muito apontado também. É, depois eu tive até a dificuldade de jogar tudo em uma caeta, né? Eu não tenho que jogar em uma caeta. Ele... Eu lembro que ele... Ele até chegou a falar no Clássico de Popes com o bebê, né? Que era o preparador físico. Poxa, eu vou estar no garoto, todos os garotos aí, eu vou de competição, vou deixar o lugar e tal. Até ele voltou a ver lá, mas eu vou falar, não, deixa ele ir para pegar a experiência e tal, tem que pegar a experiência. Aí foi. Aí foi, entendeu? Aí surgiu essa oportunidade para ir para a Dinamarca? E como é que surgiu essa oportunidade? É, onde chegou para você? Aí, depois, acabou para o Panac, aí eu voltei para o Vasco. Aí... Fui treinando? É... Cara, eu não... Quem te levou para a pós-flor, Reinaldo? Não, não foi o Reinaldo, foi o pessoal. Lá no clube grande que tinha... Montado, né? Lá no clube grande que tinha marquês, que eles acabam ali no Brasil, e aí... Viu algum jogo? Isso, isso, foi. Foi. Aí você foi? Foi. Qual foi o time que você jogou lá na Dinamarca? Eu fui no... É... Bom nome de história. E já era profissional, né? Sim, profissional. Profissional. Mas chegou jogando já sem... Chegou lá e jogava, sem jogados. É... Não começa de titular. É, mas foi ganhando os passos, né? Sei. Inclusive, primeiro, eu ainda joguei no... Se eu não me engano, cara. Fiz até alguns jogos pelo Sub 23, né? Ah, ah. Que eles estão... Super errados. Tinha o Sub 23. E aí, pô, o futebol veio... Pô, porque eu lembro que no... Primeiro jogo que eu fiz era corrente pelo Mentila, que era... Fraco. Pô, eu fiz, cara. Que satanagem. Foi 5 ou 6 gols. Acabou com o jogo. Foi. 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 Como é que é o futebol Dinamarquês, cara? É muito disputado. É. Eu tenho dois, três, quatro times de gol aqui no... No Brasil. É. 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 Hoje... Hoje eu não sei como é o futebol lá. Lá naquela época seguida. É... Eu sempre falo uma coisa assim. O futebol europeu, nos grandes centros, quando eles contratam muitos jogadores, você vê o futebol mais bonito, né? É. Os caras contratam. Os caras que imaginam. Isso aí. Então eles conseguem levar os melhores. Deus. Mas assim, nos outros centros que não são tão... O futebol não tem a mesma qualidade. Dá mais pegada, né? Isso aí. Futebol mais escutado. Futebol, às vezes, jogo aéreo, perdendo. Os campos, né? O campo... Os dois. Os dois. Os dois. Estrutura. Primeiro rolo, cara. Isso. Os caras têm... Pô, cara, impressionante esse... Isso lá atrás, né? É um time pequeno. Um time de... Segura divisão, de terceira divisão. Tudo tem a descrição. A estrutura, excelente. Um uniforme, cara. Tem time de terceira divisão, com o uniforme da Nike. É... Adidas, tudo. Um pouco assim. É um investimento, né? Impressionante, assim. E... E... Tu teve dificuldade com a limpa, com a comida, com a comida? Mas... Rima. Principalmente com o frio também. Rima frio? É frio. E foi sozinho também? Ou foi com alguém de novo? Como é isso? É... Quando eu fui, tinha... Foi... Um brasileiro lá, o Jairo. Que foi do Sul. Mas era... Mas foi de novo, né? É... Ele foi... Também é do Real? Não, não, não. Não, não. Exato. Foi o Adriano também, o... Desculpa, o Meia Canoto, que... Jogou... Parece que jogou na Ásia, que jogou no Flamengo. Foi assim. Grupo bom também. Mas... Como eu falei, o estilo de jogo lá... É diferente. Entendeu? É assim... Parece o seu estilo de jogo também, né? É... É... Assim... Eu sei... Era bola rápida... Isso... Até tinha isso, isso... Até tinha bola rápida e tal... Algumas coisas... Mas aí... Dependendo do jogo... Tinha... É... Às vezes o jogo... Pô, eu era... Magrinho... 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 Mas aí com o contato, eu... Esquece, né? Não dava... Contato... Descartando... Eu... Eu sempre procurei... Usar... Sempre tem uma velocidade nisso... Pra fugir do contato... O contato... Não sempre dava, né? Não dava pra poder... É... Você disputar... Não... A força... Então... Mas assim... O frio lá... Isso... Adaptação... É... Muito... Mais frio que eu acho... É... Exatamente... Logo assim que eu cheguei lá... Fui... Enfermelheiro... Primeiro... Fica lá... 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 Meu Deus... E pra falar... Que eu tomo... Telefone também... Aí... Salário lá... Tá bem certinho... Boa... Maravilha... Não peguei... Ficava em hotel... Ficava lá... Não... Quando... Primeiro... Quanto tempo lá também? Um negócio... Eu fiquei mais... Tempo mais.... ımıza... Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Ficava lá... Ele... Isso no tanto tempo não... Mas assim... Fica lá... Depois que eu consegui me adaptar ao free, aí deu pra, pô, as portas do país muito novas. Deu uma lembrança de lá, pô? Tem, tem esse, assim, cara, a facilidade de se locomover, o transporte público, nossa, eu lembro que lá, se você precisar pegar ônibus, o pessoal não usa muito bicicleta. Aham, o pessoal não usa muito, muito. É, todo lugar que você vai, precisa de se locomover. Então, tipo, se você precisar ônibus ou carro ônibus, por exemplo, uma coisa que eu achava impressionante lá, é, você não precisa dar sinal com ônibus. Ele para completamente, tem horário dele que ele já chega aqui e todos os pontos ele para. É, assim, tem uns pontos específicos, e tem um horário, tipo, dependendo de onde você mora, você vê lá a ônibus, passa 10 horas. Pode chegar ali naquele horário, deixa o que ele vai passar. E você fica sentado aqui, ó. Aí você vê a diferença pra cá. Abadão, ônibus vem, você precisa levantar aí, pô. Não, ele vai parar. Aqui, aqui é de duas em duas horas. Quando vem, se levantar. Você não sabe, né, na hora pônei, vem cheio. Pô, aí se você tem que ir para um lugar, você tem que sair muito mais cedo. Porque você não sabe o que te espera de você. É, muito difícil. Pô, aí, cara, eu achava aquilo ali, outra coisa, limpeza também. Outro mundo mesmo, é outro mercado, é muito lindo. Você chegou a pegar ali em golaio também, aprendeu? Muito parecido com o inglês. Ah, não. Muito parecido aí, sim. Tem facilidade, né? É, assim. No dia, né? É, no início, mas depois. Você vai aprender, né, Luís? Matem-se, ou para investigar, lá, os amigos aprendem. Aí, você vai acostumando, acostumando, depois. Mas, pô, cara, é um país muito bom. Muito bom. Passei a viver a minha maior dificuldade. Foi o fogo frio. E no início, sabe, mas depois, não, depois. Foi embora. Quando você tem que ir a tanto bom, que esse rapaz, o Jairo, ele voltou para lá, né? E ele fez praticamente a vida dele. Foda lá. Foda lá. Profissionalizando. E hoje em dia, ele vem aqui no Brasil e tudo, a gente, ele é especial. Ele é preparador. Treinador. Treinador. Deve ter se formado lá. Então, assim, está treinando uma base lá. E no arcapo. Vai voltar para aqui. Você captou, já fez a vida dele. Aí vem aqui no Brasil, fica, volta. Assim, porque... Aí tem gente que até clica, né? Fala. Ah, eu vou formar. Na verdade, na hora... Falei, cara, a gente... É outra, é outra realidade. E como eu falei, né, cara, mesmo assim, eu já tenho um pouquinho mais de idade, mas... Eu não tinha, assim... É diferente. É... Essa maldade. Isso de... Pacícia. Pô, vou viver em outro país. Aquela maturidade, aquela coisa... Você estava só vivendo um momento. Isso, isso aí. Aí você voltou para a gente, ficou duas temporadas lá, Marcelinho. Então, com certeza, você viveu um monte de gols ali, né? Você estava comentando que a gente teve um gol e tal. E após essas duas temporadas, como é que foi a saída de você, do ou lá, desse... Depois vou tomar contrato. Acabou contrato, vai ter que... Aí voltei. Voltou para o Brasil. Brasil. Mas nisso, com consentimento, também de empresário. Ainda tinha contato com o empresário. Aí voltei. Você já sabia que ia embora? Sim, quando eu estava terminando lá o... Eles avisaram, né? Sim. Já sabia disso. Aí voltei. Aí voltei para o Vasco. Mas ele tinha contato para o Vasco ainda? Não. Então, na verdade, ainda tinha. Mas estava terminando. No último final, né? Isso, isso. Aí eu sei que eu lembro que o Vasco fez o... 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 Mesma coisa de... O prestar, né? O prestar e tal. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Boa. Então, o próprio... Ao se importar, tinha que ir. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Jogar aqui. Isso, isso aí. Eu não sei. Aí... O que é tanta coisa que você vem, né? A sequência é... Eu não consigo... Assim, roubando de tudo direito. Mas aí, vai passando. E o que você tem de relevante para passar depois? Você volta para o Vasco, assim... Você volta para a Europa depois? O que acontece com a tua carreira? É verdade. Isso, é. É. Mas... É o estadual. Pô. E aí, o jogo... E aí, depois disso, surgiu para mim, para o Clube Catechera. É. Mas aí, através de quem também? Foi também empresário? Isso. Aí, vai lá. E já não foi o Reinaldo. E aí, o que aconteceu? O Reinaldo teve um problema ali. E... Cara, foi por levar de... Documento? Documento? O Reinaldo teve um dinheiro. Que, na época, ele... Acabou a pressão dele. Aham. Escândalo dele? É. Tem uma ordem assim. Aí, roubando, né? Acabou roubando. Não, não. Na verdade, assim... Foi eu que ele ficou impossibilitado... De terenciar? É. De fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque ele tinha que... Precitar... Três dias, né? Depois, ele até conseguiu resolver. Aham. Aham. Né? Então, você teve contato na República Tchaca, não através dele. Foi através de quem? Foi de empresário. Foi de empresário. Conseguiu e aí... Mas esse empresário chegou em você como também? Depois que você descobriu que estava sem empresário? Como foi isso? Então, eu estava jogando. Estava jogando. E aí... Ele... Através de um amigo também que jogava por ele. Ele conseguiu chegar até a mim, né? Uhum. E aí... Aí ele assinou? Tudo jeitinho. Tudo jeitinho. Aí te levou lá para o Catear. Isso, isso. Aí lá também é feito. Ó. Só que a gente já estava meio vacinado, né? Nessa época. E aí queimou. É, eu acho que isso. Aí tem... Isso você já estava há quantos anos, parceiro? 20... 20... 20... 20... 20... 20 por aí? 20 por aí. Mas você ficou funcionado? Sim. Você ficou lá há tanto tempo, né? Como foi o Catear? Foi... Uma temporada. Foi empréstimo? Foi empréstimo? Foi empréstimo? Comprado? Não, não. Fui empréstimo aí. Mas seu parceiro era vincular do quê? Vágio? Na verdade, meu parceiro foi lá na UASP, mas eu não passei a mãe não, né? Mas era verdade. Aí o parceiro teve. Totalmente teve o quê que teve. Outro... 100%? É. Aí tu ficou lá, mas aí... Por que só ficou uma temporada? Como é que foi já passado? É. Conta para a gente também sobre o país lá, sobre a estrutura. Estrutivo também. Boa do mundo também? Muito boa, muito boa. Adaptacional não foi muito boa. Talvez... Era a primeira divisão? Sim, sim. Talvez por isso que... Era diferente nos outros países, da Dinamarca e da Espanha, por exemplo? Sim, sim. Diferente... É como eu falei, né? Conforme vai mudando os centros, a qualidade de futebol também diminui, né? De uma qualidade técnica. Sim. Então, assim... Ficar muito físico, muito contato... Não sei. Puxar um comportamento... Isso. É diferente, né? Os caras são ruins mesmo. É. É o tipo de jogo que, pra mim, é assim. Entendeu? E você foi sozinho pra lá? Sim. Pra banhar, ligar, mesmo coisa? Foi. Comida lá, como é que era? Então... É... Tinha... Alguns... Mugares lá, alguns restaurantes... Bons? E que tinha comida... Brasileira. Brasileira. Aí... Um país que tem muito brasileiro, Marcelino? Cara, lá... Na Dinamarca tinha. Tinha, mas... Então ainda... Um pouco mais competitivo também. Então... Mais conhecido. Até mesmo... Pessoas... Que... Trabalhavam com outras coisas. Ah... É... Tinha... Um dinamarquês lá. Ah... Tinha um dinamarquês lá. Que ele... Era... Casado com uma brasileira. E essa brasileira... Ela... Tinha um salão ou não? Aí... Então... Tinha algum brasileiro ou não tinha lá? Pra te ajudar? Ou você também foi sozinho pra tudo? Claro... Fiquei nessa coisa. Foi mais sozinho. Foi mais sozinho. Então foi ruim mesmo, né? Ficava mal... Ficava mal... Querendo voltar... Estava querendo voltar... Aí depois... Fiquei mais um tempo... No Brasil. Joguei no Macaé, né? Lá... E aí... Com o Macaé... Você foi o que jogou com... Pantera, né? Foi nessa... Foi quando você voltou... Da República, Tiago. Isso... Aí... Depois... Aí depois... Esse time de menores... Você falou friburguense agora... No Macaé... Era só Carioca, cara? O Macaé... Eu tinha... Bom... O Macaé... Eu... Carioca... Brasileiro... Mas foi 7C... Ah... Já tava índio... É... O Macaé... Chegou... Teve um ano... Uns anos atrás... Não acontece aqui... Chegou até aberto... Chegou até aberto... Chegou até aberto... Não... Aí... Não fui morrer... São Carioca... Não... O Macaé... O Macaé... O Macaé... O Macaé... O Macaé... É bem... É... Prefeitura... Hoje... Hoje tá... 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 Tá meio falido... É... Fiquei sabendo... Como ele funcionou... No 8C... Ah... Não sei... No 8C... Aí... Foi ali que eu... Já tava... Parando de jogar ali... Foi bem... O final da carreira... É... Aí o... Leandro... Foi até o Zanual... Um cara também... Que... Trabalhou comigo... No Macaé... E aí... Depois... O Zanual... Saiu... Meu Gilmarinho... Que aí... Também... Ajeitou o time... E o Gilmarinho... Também foi... Meu treinador... Meu Friburguense... Eu tinha... Já te conhecia... Já sabia como é que você jogava... É... O... Mas aí... Nessa passagem... Você também jogou mais algum campeonato? Sim... Não... Aí depois... Eu lembro que... É... Na Genováquia... Foi pra lá também? Na Genováquia... Aí... Foi um negócio... Assim... Engraçado... Porque... Você tava aonde antes? No Macaé... No Macaé... No Macaé... E aí a gente fez um jogo com vocês... Cara... Eu fiz um gol... Lá... Antológico... Ó... De fora da área... Tipo... Aquele gol que só faz uma vez mesmo... Isso aí... Eu fiz duas vezes... Ah... Então não faz não... Faz duas... Raiva era no meio do jogo... No meio do jogo? Não... Ah tá... Fiz um no Vasco... No Vasco... No Botafogo... Pô... Pra mim... A falta de sorte... Esse jogo... Não foi no Maracanã... Ia ser no Maracanã... Pra eliminar... E tirar... E jogaram lá... Pra... Pau Grande... Quem vai ver o jogo aí... Quem falou pra ele? É... 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 Lá... Acho que é distrito demais... É... Então ninguém vai assistir... Só quem não viu lá... Aí os caras até... Foi esse jogo... Então não tem nem vídeo de novo... Se fosse no Maracanã... Não me expressa... É... Porque ele vir lá... Já tá ali... Tá todo mundo... Entendeu? Pô... Uma perda... Aí alguém te viu... Pra te levar lá... Pra te levar lá... Aí... 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 Aí que aconteceu... Tinha uns... Aí a gente jogou... E tinha um... Um... Pessoal da Jlobac aí... Que aí... Sabia de nada... Ele tava com... Um... Um empresário... Português... Que ele... Esse velho português... Na época... Que se falava... Ruben Pérez... Parece que ele... Comandava o futebol lá... Com você... Assim... Ele pegava... O pessoal pra fora... E aí... Na época... Os caras... Me viram... Mas... Na hora... Ninguém chegou em cima de mim... Comandava... Depois... Quando eu... Tava lá... Porque já tinha... Três brasileiros lá... Quando eu cheguei... Eu fui para... Tudo através dele... Isso... Aí... Mas... No meu caso... Meu futebol... Eles que... Por quê? Ele queria colocar os jogadores dele... Eu não era jogador dele... Você... Tava com aquele outro... Pesadinho? Então... Na verdade... Assim... É... Tinha... Eu tinha... Eu tinha... Mas... Os problemas dele... Eu tava caminhando... Pelas próprias... É... Caminhava... Caminhando... E aí... Tem... Aqui... É... É... Ele levou... O jogador dele lá... Quando... O pessoal... Falou sobre mim... Era... Como eu tinha aquele jogador assim... Vai pra ele... E ele tava... Discussão que eu tô falando... O intérprete de lá... Também... Falou isso pra mim... Aí... Não... Você conhecia a galera que tava lá? Conhecia... Por só... Conhecia dois... O outro eu não conhecia... Porque ele era de São Paulo... Mas aí... Acabou que lá... Fez amizade... Fez amizade... Fez amizade... Aí... O... Eles falaram que o... O intérprete fosse... Ah... O intérprete falou... Não... Não... Esse... Marcelinho é... É do Vasco... Não sei o quê... Tem coisa... Mas... O presidente do clube lá... Gostou tanto de mim... Ficou apaixonado... Pra você ver como é que é as coisas... O que o cara fez... Ele conhecia... O fornecedor... Da... Que era um pouco... Aquela... Que era de... Aham... Desculpa... O cara... É... Acho que... Fornecia aqui no Brasil... Fornecia lá pra eles... E através desse cara... Ele pediu pro cara ver... Se conseguia... O que o cara fez... O cara... O... O... O treinador... Na época... Tinha uma... Padaria... Tinha uma... Padaria... E aí... Esse fornecedor... Chegou até ele... Pra poder chegar... Isso aí... Aí... Conseguiu... Conseguiu... Eles... Eles... Esse cara daqui era o corpo... Botou... O... O... Presidente lá no... Do lado... O pessoal lá da Jerová... Pra poder... Conversar... Com... 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 Um treinador... Né... Na época... O Ferreira... Aí... Conversando... Com ele... Aí foi... Aí um dia ele chegou... Aí um dia ele me chamou... Pra conversar... Aí eu me chamou... Pô... 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 Aí ele explicou... Aí ele falou... Na época... Pra três caras... Andaram fax... É... Não é... Não é... O que que tinha... O que que... Eu falei... É... Aí cara... Vá... Pô... Pô... Pra fora... Já isso... Já tinha que pular fora... Três vezes... Né... Mas... Do 15 de novo... Que que... Não... Foi... Aí... Já tava vacinando... Aí eu vi... É... Aí eu vi... E tal... Ficou... Beleza... Tudo direitinho... Aí... Ele já comeu contato... Aí... O internet que falava comigo... Aham... Pelo telefone... E aí passava pra ele lá... E eu... Aí acertou tudo... Aí acertou tudo... E aí... Aí... Aí depois ele voltou... Ele voltou o brasileiro pra falar comigo... Aham... Aí eu... Aí rolou a desenha... Pô rolou a desenha... Porque tinha o... Que era teu parceiro... É... Assim... A gente não tinha aquela amizade... Aí... Mas foi assim... Não é? Da bola... É... Porque ele jogou no CFZ... Joguei contra ele na base... Ele no CFZ... Eu não paro... Joguei... Depois ele no... Nesse jogo mesmo... No processo... Ele tava ruim... Ele... Contra ele... E aí... Beleza... Ele falou comigo... Ele falou assim... Pô, cara... Vem pra cá, né? É... Não... Vem que é bom, cara... Acho que ela paga direitinho... Já tava lá... Não... Só foi o combustível mesmo... Isso... Aí eu... Pô... Beleza... Aí ele falou assim... Ah... Pô... Eu queria ter como... Trazer feijão pra gente... Tem feijão... Pô... Feijoada... Alguma coisa... Peraí, feijão... Falei... Não... Pô... Que legal... Pô... Você vai ter que tirar o dinheiro... Entendeu? Aí eu fui pra... Pô... Traz aí... Um... Máximo que deu... Pô... 10 quilos de feijão... Fez a peça lá... Os caras... Sem feijão... Sabe... Aí... Fui pra lá... E... Aí eu fiquei no hotel... No hotel... Fera... Do posto de feijão... No hotel... Quase nem pra caramba... É... Você ficava no hotel... Atrás do hotel tinha um estádio... É... Estádio deles... Bacana... E o país lá... Como é que era? Cara... Bom... Bonito... Ah... Frio... Muito... Muito... Ele só passou... Falei... E a língua que era ruim... É... No início... No início lá... Foi difícil... Ah... Foi difícil... Pô... Caraca... O treinador ia ter que falar... Não entendia nada... Não entendia nada... Eu interpretia... Tá lá... Entendia... Aí depois... Pode começar a estudar lá... Também... A língua... É a língua... Foi mais línguas... Cara... Porque... Aí ficou mais tranquilo... É... Aí chegou uma época... Até que... O treinador ia falar com a gente... Aí dava pra entender... Pessoal ali... No intervalo... A gente ficava aí... Isso... E aí foi... Pô... O time foi bem... Primeira temporada... Sim... Primeira temporada foi bem... Você ficou lá com o Antel? Cara... A gente ficou lá... Primeira temporada bem... E... A segunda também foi... Melhor né... É... Só que aí... Da... 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 Aí começou... A gente me deu uma... Mais ou menos... Assim... É... É... O que eu te falei... A qualidade técnica... Poxa... Caramba... Muito fraco né... Acabar com você de brasileiro... É... É... Mas aí o que aconteceu... Poxa... Tinha muito brasileiro... Aí os caras... De lá... Ficavam com sorrisos... Ah... Essa... Essa coisa... Poxa... Aí... Era meio complicado... E aí... O que aconteceu... É quando... Chegou uma época lá... Que o... Que o treinador... Caiu... Aí o outro treinador... Passou comigo... Ele... Fala que eu gostava muito... De acabar com estrangeiro... Ah... Opa... Não existe muito isso... Sempre daí... Aí... Começou a derrubar a gente... Derrubou... A gente já ficou... Aí eu lembro... Uma época... Que a gente veio pro Brasil... Que tinha que renovar o visto... A gente ficou de férias... Aí... Tinha que ir em Brasil... A gente até foi achar... Pra poder... Revolver... 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 Só que aí... Quando voltou... Ele já falou... Que ele não queria mais... É... Só foi o... Trampolinho... Aí... Só que a gente tinha contrato... É... Tinha mais de um ano de contrato... Aí... Pô... Cara... A gente... Revolver... Revolver... Mas... Tinha que ter alguém... Que pudesse... Tá te auxiliando... Tudo, né? É... E aí... Acabou... 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 O Luiz deu... Marano... É... Porque... Você tinha que ter um outro lugar... Junto com a FIFA, né? Porque... Porque... É... O outro é mais fácil... Fazer os trampos ali... Certinho... O outro é mais fácil... O outro é mais fácil... A gente tem a tecnologia... A... Ajuda... É... A... Então... Aí você veio... Vocês vieram pra renovar, né? E ficaram? É... Vem e voltaram pra lá? Ou chegaram a voltar... E... Não... Che... A gente voltou... Acho que a gente voltou... Assim... Voltando... E aí... Pode pensar... É... Porque... Você não ia jogar? Na vida... Trabalhar com... Com a gente... Mas a gente sabe que ali... Passa para a gente buscar... Exato... Aí... Quando tu volta... O que que você faz? Quando eu... Quando eu... Voltei... Por... Acho que eu fui pro Macaia... Nova Verde... Ah... Sempre no Rio de Janeiro, né? É... Aí... Depois... Que eu... Que eu... Peguei... Eu lembro que eu saí... Uma vez... Também... Que foi... Quando... O Vasco... Prestou os jogadores... Lá para o Brasil... Ah... Foi da São Paulo... Ah... É... E teve... A outra... Também... Foi... Quando... Eu tava no Aria... E aí... Depois... Quando eu saí... Do Aria... Chegou contando pra mim... Pra mim... Pra mim... É... Travendo um treinador... Se quer te conhecia... É... Pro Sergipe... E... Pra você é novidade, né? É... Na época... Também... E... Nunca... Tinha jogado lá... Não... Agora... Mas aí... Começou... Aí... Eu sinto... Ah... Eu quero isso... Não... Beleza... Então... Aí... Foi... Diferente... Também... Do Rio... É... Diferente... Quantas temporadas... Vocês ficaram lá... Muito calor... Também... Calor... Calor... É... É... Mas... Tem uma vantagem... Aventa... Assim... Mas... Só estadual... Também... Tem que jogava 7 milhas... Jorava... Jorava... Jorava brasileiro... Jorava brasileiro... É só de viagem... Você fazia brasileiro... Também... De avião... De ônibus... Depende... Quando era uma mais longa... Tinha... 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 Aí... 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 Bahia... Passou duas temporadas... No Sergipe... Aí... Quando eu... Vim... Cara... Eu... Vim... Portuguesa... Fui... Vim... 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 Carioca... Também... É... Portuguesa... Hoje... Tem... 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 Mas... Tem... Mas... Mas... Começou assim... No Brasil, acho... Foi... Sem... Tem... Estádio... É... E assim... O Flamengo... Não... Na época... Estádio... Quando a Flamengo alugou, depois saiu, e o Flamengo pegou. Sem o Flamengo feminino, já falava. Isso. Então quem paga o Flamengo? É. Os caras... O Flamengo era muito bom, legal, tipo assim. Mas o Flamengo alugou um pouquinho aqui no Rio? Com certeza? Curta-casas? É, curta-casas. Já joguei, já joguei, e a Série B com o bom sucesso. É... O bom sucesso também tá bom, né, cara? É, cara. É, cara, né? Eu falo, cara, agora é o Flamengo também. Também caiu uma caída. Uma caída, a gente falou, uma caída. O time de armo tem tudo o potencial. Caiu muito, cara. Muita coisa. Tão grande. A gente não entendia isso. Mas o time de campos... Não ouviu a gente. Tá vendo, mano? Americano. Americano. Tinhos tradicionais, né, cara? É. Tá bom. É, na escala... É, tinha na prefeitura também, na cidade. É, cara, esse, infelizmente, futebol... Muito desigual no Rio de Janeiro também, né, cara. As duas... Assim, o pessoal também... Como é que assim? A Federação do Rio não ajuda. Não ajuda de nada, né? É... O campeão do Cariaba não paga. O campeão não recebe nada, assim. Tá bem. Me dizem que o... Acho que foi muito ruim. Ah, era... Sim. É, porque o que você contou aí da tua história... Foi uma história bem bacana. Rodou, rodou no Rio de Janeiro. Principalmente em Europa, passou muito frio. E o que você se arrepende, assim? Você olha pra trás de que, pô, podia ter feito isso no fim? Poderia ter feito fazer uma coisa diferente com você de hoje? Ah, cara, eu falei que sim, né? Mas assim... É, o que a gente se arrepende, né? É... 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 Talvez a fauna de... De conhecimento, por ser muito novo. É... Como eu te falei, das coisas... Da Espanha... De repente... É... 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 Batir no pé pra... Poder... Seguir lá... O Barcelona... Na própria Dinamarca, também. Porque... São países... Bom, não pode? Dinamarca, né? Não pode? Assim, pode ser... Pô, primeiro, último ano, né? A estrutura é totalmente... Quando, naquela época, também... A falta de conhecimento, né? É... Hoje... Você não tinha... Não sabia nada... Não sabia de nada... Muito louco, né, cara? É... E como eu falei... Infelizmente... Meu tio... Alguém... Se... Uma pessoa... De conhecer... Futebol... De... Hoje, cara... Eu vejo ele aí... Pô, os pais, cara... Toma a frente... Toma a frente... Tudo, né? Porque não, mas com o quê? É... O que aconteceu? Se o pai tiver tido... Tá indo o presidente do filho... Ele vai... Vai lá... Pra poder saber... O que que tá acontecendo... O filho dele... É... Ele vai confiar no empresário... Ele vai... Mas... Ele vai ao fundo... Pra saber... É... Até onde aquilo ali... É... Quem é que pode... Quem é que não pode... Quem é alguém que não é, né? Sim... E... Cara... Voltando agora... Na época de baixo... Tinha muito contato assim... Com o rico... O que que ele... Apresentava assim... Pra vocês ali... Uma molecada, né? Quem é alguém que faz? Pra vocês, geralmente... Ele fazia o casaco dele... Vinha lá... Vinha lá... Vinha lá... Como é que tinha o mesmo... Passava na televisão... Como é que era o rico lá? Ah... O rico era um cara... Respeitável? Porque... Absurdo... Coisa... Coisa... O que ele falava era lei... Tinha que fazer? Tinha que fazer... Tinha que fazer... Tinha que fazer... Tinha que fazer... Pra você... Você ficava ali... Pô... Ele fica vindo aí... Ele fica vindo aí... Não, não... Ele ficava muito em cima... Na base... Ele não ficava muito em cima... Claro... Tinha... Tinha cobrança, né? Sim... Isso... Ele... Mas... Ele ficava mais... Diretamente pro profissional... Pra você ver... Até mesmo... O pessoal da base... Ele... Põe o... Ia assinar... Põe o... Quem pegava muito... Muito no pé da gente... Era Isaías... Peste no pé da flor... Pô... Pô... Ele... Pega lá no pé... Ele... Da aula da gente... Pô... Da batida... Da gente pra caramba... Pô... Você chegou... Você chegou... A gente chegou a jogar pro profissional? Na boa partida? Pô... Só no expressivo... Certo... Com... Jogos amistórios... Que foram fazer... Aham... Campeonato mesmo... É... Jogos do Eurico... Cidade... Essas coisas assim... Só no meio alternativo, né? Meliodote... Isso aí... Esses jogos assim... É... Teve lá... Eu até te mostrei... No jornal, né? Aham... No lance da... Da copa... Que hoje é a sua... No meio campo, né? Que é a Mercosul... Mercosul... É... Que aí... Eles pararam... Mulheres no mercado... Pra poder jogar... Mas aí... Acabou que... Eles colocaram... Alguns... E... Mudaram o pessoal... Quando a gente tava... O pessoal... Não tava jogando... É... Porque essa competição... Na época... Não tinha tanto valor como tem hoje, né? É... É... E na época... É... Ela era... Tipo assim... O Vasco... Assim... Se a gente fosse campeão... É relevante... Só que na época... Ninguém... Na época... E na época... O Vasco... Jogou ela... E tava jogando em pé pra dois... Aí... Então... Não tinha fazer nada... O Vasco não... Hoje em dia era um bote... Então... Você tá em uma... Não é isso... Não é... Não é... Muito diferente... Muito diferente... E... Cara... Tem gratidão... Assim... Ver a carreira... Futebol... Alguém que você tem que agradecer aqui... Qual é? É... Eu... Conheci muita gratidão... É... Te abriu portas? Sim... Sim... Eu... Eu... Te agradeci... Assim... É... Minha mãe... Por todo o esforço... Que ela fez... Pra não poder... Pra não poder... Pra não poder... Assim... É... Eu vejo que... A... Os jovens hoje... Né... Começam ganhar dinheiro... Cedo... É... Com 15 anos... É... Tá tronca... Pô... Você não... Não... Então... Tipo assim... Não... É... É... Família pobre... Pô... Meu tia... Meu pai... Pra poder... Então... Então... Ela nunca chegou pra mim... A gente falou assim... Ó... Arissa ali... Vai... Procurar um trabalho... Vai... Vai trabalhar... Eu... Sou muito... Agradecido... Polício... É... Assim... E várias pessoas... Naquele dia... Eu... Pô... Fiz... Muitos amigos... É... Essa galera lá do baixo... Pô... Que vocês até acompanham lá... Todos amigos, assim, eu não vou citar dois porque são muitos, então, eu já falo assim, todos, todos que eu conheci lá no Máscoa lá, pô, são uma galera que viveu, pô, cara, a gente é muito bom, pô, rapaziada, a gente foi demais, 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 e assim, eu tenho um maior carinho, assim, por todos eles, pô, a gente brinca, brinca, bola ainda, é, assim, tem alguns que a gente tem mais contato, por exemplo, assim, eu tenho mais contato com Gébio, Fabrício Carvalho, é, tem o contato, assim, também, tem agora, tem você, tem um pouco mais contato, assim, com Cereza, mas, pô, os caras são muito gente boa, você me pedia, não falava caramba, amigo, rapaziada, sabe, E, geral, assim, o Brenner, a gente também jogou junto na Macaré, pô, então, assim, cara, é uma coisa, assim, que, como você pode dizer, assim, São coisas que você pode levar mais, assim, e, assim, nos outros cursos também, eu fiz, graças a Deus, onde eu fui, eu consegui fazer amizade, né, E, as pessoas, até mesmo, de outros estados, né, eu falo, tem um pessoal de Sergipe, tem vários amigos, do Nordeste, do Norte, né, foi isso, é, cara, é muito legal, mas, assim, Uma coisa, assim, uma coisa, assim, que, né, marcou muito pra mim, e saiu onde eu vou, eu sempre falo, né, é, hoje em dia, Ele é meu patrão, né, na época, a gente vai andar mais junto, vamos junto com a Maria, e aí, eles sempre conversavam comigo na questão do estudo, O que ela descobrou, o que ela era jogador de futebol era mais difícil, né cara? Muitos tinham até fama de burro, né? Claro que eu acho que botava as pessoas pra gente, mas que era da concentração, né? E aí, eu comecei de negócio de vai pra fora e volta, e aí a gente conversava, a gente concentrava junto. A gente tocava muito nela e o Vinicius, ele até foi moleiro. Vinicius, hoje em dia ele é o patrão. Trabalhar diretamente com ele. Isso, ele... Vieram, né? Se quiser mandar um abraço pra gente também. Ah, sim, sim. O Vinicius é um cara que tem uma importância muito grande na minha vida, assim, cara. Porque, assim, se não fosse ele, na hora que eu nunca ia imaginar, sério, que um dia eu pudesse re-trabalhar com ele. Olha a história, assim, que eu sei com quem ele fala bastante. Aí você imagina, você é novo, ele não vai te conversando e ele fala... Pô, e aí quando a gente parava pra falar de estudo, eu falava assim pra ele, ele falou pra gente estudar. Pô, porque eu fui pra fora, aí eu volto, daqui a pouco eu tô indo de novo. Aí ele falou, não, cara, não para de estudar, não. É... Sempre se incentivou, né? Aí ele fala, quando você for pra fora, tranca. Voltou, volta. É o que ele fazia, porque ele também foi pra Portugal, ele teve na Rússia, e ele faz isso aí. E é de naquilo que ele me deu essa ideia, eu fiquei aquilo na cabeça. Na época, eu casava, né? E aí, minha ex-esposa, na época, também não tava estudando. Então, eu fui pensando... Acabou de que conversou, mas serviu pra mim e pra ela. Aí ela foi primeiro, voltou a estudar. Estudou, depois fui. E eu, logo a seguida, peguei e fui. Aí dentro, fui estudando. E aí você viu como é a vida. Aí depois de muito tempo... Depois da gente jogar, a gente continuou pela amizade. Aí ele foi para o futuro, o futuro, e a gente vai... Mudando, né? Mas sempre... E aí depois, eu acho que... Depois de sete... Oito anos depois... A gente conversando, ele já tinha parado de jogar. Aí ele ficou... Pô, você pretende continuar jogando? Pô, eu fui lá na empresa, né? Que é essa empresa aqui, o BJR Augusto. Onde você trabalha hoje, né? Onde eu trabalho hoje, né? E... O pai dele, que também é o meu patrão também, né? Acompanhava a gente no futebol. E aí quando acabava o treino, né? A gente acabava de treinar e às vezes a gente ia lá. E aí... E aí... Já tinha empresa, então. Já tinha empresa. E aí... Mas aí quem tocava a empresa era o pai dele, né? Que é o professor Machado, que é uma pessoa que também... Com uma admiração tremenda, um respeito muito grande. O cara que me ajudou muito, né? Me ajuda ainda, né? De todas as maneiras. O cara que foi uma experiência, um respeito com todas as pessoas. Tanto de quem trabalha com ele, como quem são de outras empresas. Especializados. Respeito, tem admiração, né? Porque é um cara muito forte, sério mesmo. E... O sobrinho dele, que também... Porque lá são três, né? São três. Hoje são três. Que é o seu machado, o Rodrigo. Que é... Sobrinho, seu machado primo do Vinícius. O Vinícius foi depois. São todos engenheiros. O Rodrigo também é um cara também que... Sou muito agradecido a ele também. Porque é um cara que... Tem uma experiência. É um cara que te dá ideias boas. Conselho, né? Sim, sim. Tá sempre ali, né? Te conselhar. Te conselhar. Te conselhar com o caminho. A experiência deles. São pessoas boas para todo mundo. Uma empresa. Sempre o que pode ajudar os funcionários que oferecem. Eles oferecem. E... Foi através do Vinícius que ele me fez o convite. Né? Para poder trabalhar lá. Aí, né? Eu pensei, pô... Mas eu não tenho... Experiência. Mas eu vou conseguir. Não. Né? Que a gente... Vai te ajudar. Vai te ajudar. A gente aqui gosta de trabalhar com pessoas. A gente tem confiança. Supervião. Ele falou, eu confio em você. Então, eu fui lá. E eu fico pra você ver. Ele tá pequeno e meio assim. Na dúvida aí. Ele falou, não. Pensa depois. Do papo. Aí eu falei, pô, caramba. Ah, já dava por 35. Não vou jogar mais. Pô, caramba. Porque... Quanto mais velho... É, mas não tem valor, né? O mercado. O mercado mudou. Ele começou a favorecer pra quem era mais novo. E outra coisa também que... É... Você tem que ver, né? Que quanto mais você aprender outras coisas... É melhor. Sim, sim. Porque as caras, a gente não tem que saber do futebol e... Pensar o futebol, futebol e... Na tua vida tá paralela ali. Não sei. Porque ali tu resolveu parar. É, é. Então eu fui, comecei, e estou até hoje lá com eles, aí meu conjunto inteiro, mudei, comecei no outro setor, depois passei para uma outra, e é onde também já entra uma outra pessoa, para você ver que eu também tenho uma gratidão tremenda, que é a coordenadora de licitação, que é a Glaucia, que é ela que comanda a gente lá, tem o Rodrigo, né, que é os diretores, e ela que me foi uma pessoa, porque tipo, quando me falaram que eu ia para lá, para esse setor, eu falei assim, mas eu não entendo nada dessa parte aí. Aí ela, sabe, me perguntou e falou assim, é mágica, ficar calmo, vou te ensinar, o dia a dia, o que eu sei hoje, o que eu sei, foi tudo que ela me ensinou, e eu ainda continuo aprendendo, mas ela me ensinou, o Rodrigo também me ensinou lá, eu lembro de uma época lá, eu lembro de uma época lá, que a gente botava no nosso fogo, cheio de coisas para fazer, licitações, e a gente, nessa época, estava com um pouco funcionário, até devido, se não, a pandemia, essas coisas, aí, só tinha eu e ela no setor, aí, e eu aprendendo, e aí você imagina, você querer ajudar a mim, não sabe, se não consegue, se não sai, e ela, sempre me ensinava que eu tinha dúvida, tem dúvida, tem pergunta, e eu ficava impressionado com aquilo ali, porque, assim, a paciência dela é tudo, e ela é muito boa para poder explicar, tanto que aí, depois, a gente fez, né, vieram outras pessoas, lá no setor, o Paulo Rão, o cara também é gente bom, caramba, é, é, acho que ele é o funcionário mais antigo, era um dos mais antigos da empresa, mas é um cara que foi gente boa, aí, hoje em dia, é, a esposa dele também é a Isa, que fala com a gente, e o Gabriel chegou agora, assim, cara, você tornou uma família, né, cara? Sim, eu falo para você, é difícil, no ambiente, no ambiente, assim, às vezes sempre tem um, que tem aquela coisa, lá no nosso setor, todo mundo se gosta, todo mundo se achou, mas já tem outro, a gente, assim, é muito, muito bom, então, assim, por muito, muito, eu, caramba, a gente, assim, muito bom que eu tenho, se quiser mandar um abraço aí para essa galera, a gente, tá, mandar um abraço aí, para toda a empresa, né, para toda a empresa, pessoal, olha, na RGJ, começando dos patrões até todos os funcionários aí, dizer que, para ver, é uma, uma honra, uma felicidade muito grande hoje, tá, fazendo parte dessa empresa aí, essa família que a gente tem. É, então, para a gente fechar, tem duas perguntas aí, por exemplo, para você, cara, uma até curiosa, você tem uma foto com o Ronaldinho Gaúcho, cara, É, você colher fome do Flamengo, ele que é da Seleção Brasileira, Gostar dessa foto aí. Então, cara, esse aí foi um jogo, né, nós fomos, a Seleção, e, por incrível que pareça, fala para vocês, foi a maior coincidência. Porque até então... Ele sabia, Guilherme. Não, e nem imaginava. Que ele estourasse o mercado. Do jeito que foi. Porque ele também, quando vocês perguntam, a Seleção era também de base? De base? De base, de base. Pode ver que ele não viu. É, também. Era sub-17, juvenil. Então, tipo assim, ninguém imaginava que ele ia ver ser o fenômeno que ele foi. É claro que, pô, quando você vê, pô, até porque a foto nós tiramos antes do jogo começar. Aham. Então, assim... Só tirou... Não, 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 não tirou a foto. Não tirou a foto. Se fosse uma hora que ela foi assim, não tirou a foto. O cara se tornou um bruxo. E você tem registrado isso até hoje. Só um pouco. Foi. E aí, né, eu ainda posso falar assim, eu tirei a foto e o cara não tinha forma, né? É, com certeza. O cara não tinha... Porque se encontrar com ele, pô, cara, tem uma foto contigo, tudo bem? Ainda mais, às vezes, você vai ligar um pouco aqui, ó. Boa, né? É, não. O cara morreu pra se tornar esse jogador e falar de série aí, com uma qualidade absurda. É claro que, pô, você via ele jogando. Selecia era diferenciado. É diferenciado, entendeu? Você ligaram da Seleção? Como é que foi o jogo? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro o trocar desse jogo. Sério, sincero. Não lembro. É porque o Flamengo tem o primeiro clube, né? É, isso aí. Isso aí. Aí, pô, o cara... Fora série, né? Isso aí. E, assim, as pessoas que têm contato com ele, com a Senhora Gélio, pô, cara, a gente é muito caralho, entendeu? É um build, né? É. O pessoal até brinca, fala que ele fica brincando assim, esse povo vai beber. Aí, quando tá bebendo, ele fala, ó, enquanto a gente tiver dinheiro, a gente vai beber. A gente vai acabar, por exemplo... Até o Paixão vai beber. Na conta dele. Pronto que vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. O showball é o seguinte, né? Hoje... Hoje em dia não tem mais... Já tinha parado de jogar futebol profissional, né? Sim, sim. Porque o showball é... É... Acho que é um máster que... Só que... Isso aí. Isso aí, é. Criar o showball... Aí você... Foi pelo vários convidores, foi isso? Isso. Quem, na verdade, me levou, foi eu sim, né? Aham. Também de... Sou muito agradecido. Sempre... O Dom está morando lá no Vasco, né? Sim. Inclusive... Quando ele foi pra uns... Eu também... Me levou com ele... Que é uma parceira que ele fez lá em... Lá do Norte, lá em Menei... Lá, lá, lá... Ele falou... É... Vamos comer, não sei o quê... E aí a gente... Aí a gente levou pro showball. Aí a gente levou. E aí ele que... Era o responsável... Né? Júnior, né? Com o presidente... Era o Roberto Dinamite. Era o Dinamite. E aí ele que ficou... Eu sei que conhecia ele... Fazer o contato com os outros jogadores... Chamar... Pro Master também? Então... No Master é a mesma coisa. Numa época era ele... O responsável... Né? Na... E aí ele... Me chamava também... E... Chamar os outros jogadores. Até hoje tem isso pra mim. Então, tem. Só que hoje em dia o responsável do... Do Master, do Master... Tá o alheio e o time. Né? E aí... Cada jogo que tem... Vem no jogo, né? É, eles... Convocam uma galera, assim... Como tem muita gente... Sempre... Sempre vai... Vai mexer. É, vai mexcando ali... Vai fazendo... Tem muita gente... Entendeu? Os caras são bons mesmo, cara. É... Ah, sim, pô... Essa galera aí... É... Que bom aí, né? Que isso, cara. Pô, muito absurdo, né? Os caras... Jogaram muito, né, cara? Então... O Silvio Freire... E assim... Os caras são muito gente boa. Muita coisa mesmo. E eu... Só até agradecido pra caramba. Porque... Eles me chamam pra fazer parte desse grupo. Tem um grupo... Mas dá saudade do futebol também, né? É... Tem um grupo no Whatsapp, né? E aí... São os jogos que... Geralmente... Eles fazem... Assim, né? No Master... O campo mesmo não tá tendo competição. O Showball teve competição. Sim. Mas fomos até campeões, né? Tipo, a TV... Nós conseguimos ganhar brasileiro. Ganhar pro Carioca. Então, algumas competições. O... No... No Master, não. Já são mais assim. Mas, geralmente, prefeituras... Contratam... O jogo... O jogo vestido. O jogo vestido. Isso aí. Isso aí. Aí, né? O Master, a galera lá... Aí, faz a seleção da cidade... Pra jogar... Essas coisas. Mas... Cara, é muito... É muito maneiro, né? É festa mesmo, né? É... É... Mas, assim... Mas, quando a bola rola... É... Tem alguns jogos... Tipo assim... Os caras... É... Tipo assim... Os caras... Não querem perder. Aí, chega não. Mas, depois... Ó... Ganhei... Do Vasco. É... E... Sai lá... Na coluna, né? Do Vasco... É... Aí, você sai do Vasco lá... Sai... Então, tipo assim... Você... Procura ali também... Não... Não... Não dá mole... Porque... Quer mais sair, né? É... Não zoar... Tem cara que quer mostrar... Tipo assim... Às vezes o cara... Não é desmerecendo... Mas o cara é bom... Mas ele não teve a sorte desse profissional... E aí... Ele quer mostrar... Ele quer mostrar... Tipo assim... Pô... Joguei mais de você... Com o seu filho... Sim... Muitas essas coisas aí... E aí... Quer... Fazer... Acontecer... Pra qualquer... Entendeu? Aí ele fica com aquela... Na resenha... Aí eu falo... É... É... Essa coisa de si... Cara... Você teve algum contato... Com o Roberto de Navid... Tive... Tive sim... Ô professor... Como é que ele era? Uma humildade pura... É... Humildade pura... Tem até um... Com as fotos... Você vê que ele tava junto... Pós ele... Ele ia... Ele não jogava... Mas ele foi... Pegou uma festa... Que... O tio ali... Organizado... No ciclo... Da galera... Do Master do Vasco... É... Ele foi lá... Um abraço... Tive um foto... Tudo... Participou da festa... É um cara muito... Muito gente boa... Muito gente boa... Assim... É... Tive o prazer de conhecer... E... Como eu posso dizer assim... É... É... Estar junto com ele... E ver que realmente... Ele é essa pessoa, né? Assim... O cara não... Ah... Eu sou o Roberto... Não... Ele levou pra... Ele levou com o coração... Não... Ela não levou com a cabeça... Ela tava todo mundo muito bem... Muito bem... Muito bem... Com uma simplicidade assim... Ele mesmo tem... É... Ela era... Ela era... Era brava, né? Eu quero agradecer vocês aqui, né? Também... É... Pelo convite... Que vocês me fizeram... Foi um prazer... Prazer todo nosso... Espero que tenha gostado... Pra sair por quê? Com tantas histórias... Não só pela tua história, pela pessoa que você é também. Nós também somos muito gratos por isso. E a gente fica aí na torcida de esse programa crescer mais, né? O que a gente quer fazer pra estar divulgando ali. Ah, vou comprar dinheiro de galho assim. Vamos atacar. Foi muito legal, né? Muito boa a exemplo. Vale a pena. A gente tá vendo a história. Não sei se é racional. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Estamos fechando mais um Fala aí. Como vocês puderam acompanhar aí o papo com o Marcelinho. Jogou na Europa, jogou quatro vezes pra Europa. Jogou no Parque, jogou no Flamengo, jogou no Barcelona. Uma história muito bacana aí pra todo mundo poder acompanhar. Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixem de se inscrever lá no canal pra poder ajudar a gente. Deixar mais um joinha no vídeo. Compartilhar, comentar, mandar pra todo mundo. Vamos divulgar, vamos fazer esse vídeo chegar aí pra todo mundo. Valeu? Um abraço aí. Até a próxima. Tchau.